Olá, minha gente. Temos vivenciado na atual conjuntura o desmonte da Seguridade Social expresso na reforma da Previdência, no desfinanciamento do SUS, bem como do Sistema Único de Assistência Social. A política de saúde mental, álcool e drogas, construída ao longo dos últimos 30 anos, vem sendo desmontada desde 2017. Ribeirão Preto é um exemplo desse desmonte. Os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que contam com profissionais de excelência, sofrem com a falta de investimento público. Só há três CAPs e de difícil acesso. Faltam técnicos, psicólogos e psiquiatras. É preciso universalizar esse atendimento. O acesso a um atendimento integral e contínuo de cuidado em saúde mental, na perspectiva da cura e da redução de danos, é peça-chave em nosso programa de saúde. Reforça minha posição em prol do movimento antimanicomial. Para tanto, para universalizar esse serviço, para uma Ribeirão Preto mais saudável, conto com você, conto com o seu voto. Treze!